E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ do ano de 2020, e é a questão 36. Ela fala o seguinte para a gente, vamos acompanhar. Para romper uma ligação de hidrogênio de um mol de DNA, é necessário um valor médio de energia de 30 quilojoules. 2. Desprezando as forças dissipativas e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esse valor E é capaz de elevar um corpo de massa 120 quilogramas a uma altura H. O valor de H em metros corresponde a quanto? Nosso primeiro passo nessa questão é colocar os dados. O primeiro dado que foi fornecido foi o de energia. A energia vale 30 quilojoules. E se você já quiser, você já pode converter. E para converter de quilojoule para joule, basta multiplicar por mil. Ok? Então, você já pode fazer essa conversão bonitinha, multiplicando por mil. Beleza. A segunda informação fornecida pela questão é que o valor da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Além disso, também nos foi dado o valor da massa, que é 120 quilogramas. O que a gente precisa saber é justamente esse valor de H. Qual é o valor de H? Precisamos dar uma olhada. Agora, o nosso segundo passo vai ser justamente calcular esse H. E olha só, a gente pode entender que essa energia pode ser toda transformada em energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional vai ser justamente o produto de massa, aceleração da gravidade, vezes altura. E a energia da quebra de uma molécula de DNA, de um mol de DNA, na verdade, ele é 30 quilojoules. No caso, 30 mil joules. Deixa eu colocar aqui joules para ficar bonitinho. Vamos fazer, então, a substituição. O valor da nossa massa, ele deu para a gente, vamos dar uma olhada nos dados, 120 quilogramos. O valor da nossa massa, 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 o valor da nossa massa. E o valor da altura é o que a gente quer achar, então, eu vou colocar de vermelhinho. Vamos lá. Eu vou fazer agora esse produto. Eu vou fazer o produto de 120 vezes 10. 120 vezes 10 vai ser igual a 1.200. Então vou reescrever aqui a nossa conta. 30.000 igual a 1.200 vezes H. Olha só o que a gente vai fazer. Esse 1.200 está multiplicando o H. Eu vou passar ele para o lado esquerdo, porque eu quero encontrar o valor de H. Vou isolar o H. E para ele passar para o lado esquerdo, ele vai fazer a operação oposta. Ele vai dividir. Dessa maneira, a gente vai ter 30.000 divididos por 1.200. Isso vai ser igual a nossa altura. Olha só, sempre que você tiver uma fração, uma divisão de dois números, e ambos os números terminarem em zero, você pode cortar o número de cima com o número de baixo. Então olha só, 30.000, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Ficou 3.000 sobre 120. Esses números ainda terminam em zero, tanto de cima quanto de baixo. Dessa forma, a gente pode cortar mais um zero. Ficou 300 sobre 12. E vamos fazer essa continha aqui. 300 divididos por 12 tem que ser igual a nossa altura H. Olha, se você não quiser armar essa conta, você pode simplificar, que geralmente é o caminho que eu tomo. Eu vou simplificar aqui por 2, porque eu sei fazer essa conta de cabeça, e vou simplificar aqui por 2 também. Aliás, se você simplifica em cima por 2, embaixo obrigatoriamente tem que ser por 2. 300 por 2 vai ser 150. E aqui a gente vai ter 6. Olha que interessante, eu posso simplificar aqui por 3. E aqui eu posso simplificar também por 3. Deixa eu colocar aqui a altura. Essa continha vai ser quanto? Vocês sabem dizer? 150 por 3 vai dar 50. 6 por 3 vai dar 2. E isso vai ser igual a 25. A nossa altura vai ser de 25 metros. Deixa eu colocar aqui a altura H. Se eu for olhar o gabarito, a gente vai encontrar a alternativa da letra A. E assim, a gente vai ter essa questãozinha assim, dessa forma, finalizada. Agradeço a sua atenção até aqui. Desejo a você ótimos estudos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.